Bem, pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i5 completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, ScanDisk, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, a máquina tem tudo. Então, eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Antes, deixa eu falar da promoção. Se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele. Agora, se você... é só avisar a nota da compra. Agora, se você estiver precisando, ou melhor dizendo, se você quiser ganhar um HD portátil de 640GB, eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo, que na compra do aparelho, você ganha esse HD de 640GB grátis. Então, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD. Vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é um Intel Core i5 2520M, segunda geração 2.50 com o Turbo Boss. 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, da ScanDisc, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo. Se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag aí em cima. Basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com o HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. Tem dúvida? Dê uma olhadinha no vídeo. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ou melhor dizendo, de novo, já falei. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar um vídeo aqui. Olha a rapidez. É bem rápido mesmo, graças ao SSD. Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservado. Não tem detalhe nenhum para mim estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando na parte externa do aparelho. Tem algumas marquinhas de uso. Deixa eu ver. Depende do ângulo mesmo. Também nada que afeta o desempenho do aparelho. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Aqui na frente os alto-falantes, leitor de cartão de memória, entrada SATA, saída HDMI, USB 2.0. Aqui, entrada da fonte, saída VGA, USB 3.0, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.